Bom dia! Hoje já é outro dia, e assim ficou o resultado que a gente conseguiu fazer ontem. Eu vou mostrar só assim pra vocês, ó, porque o resto da casa já tá decorado também. Aí depois eu mostro tudo prontinho. Eu não me lembro se eu cheguei de mostrar ontem ela já penduradinha na parede, mas se eu não mostrei ficou assim. Aí agora então eu vou acabar de decorar ela, e aí eu vou mostrar pra vocês algumas plantinhas aqui, ó, das que eu comprei. Eu vou colocar aqui na mesa, e aí eu vou mostrar. que nós temos aqui. Ó, gente, isso aqui então é o que eu comprei de plantinhas pra colocar. Eu comprei tudo bem aleatório, sabe? Eu não tenho certeza se eu vou usar tudo, mas a ideia é ficar bem colorido mesmo, ficar bem variado de cores, né? Aí eu vou mostrar algumas aqui pra vocês. Tem isso aqui que parece um capinzinho, que é de pendurar. Comprei bastante assim, em tom de outono, ó. Bem bonitos. Esse aqui que é um dos meus favoritos, que é o chifre de veado. Tem essas suculentas aqui também, ó. Que elas são coloridas, ó. Vermelho, amarelo. Acho que é bromélia isso aqui, né? Tem esse alecrim também, que é de pendurar. Aí comprei várias suculentinhas, ó. Diferente. Essa daqui é linda, ó. Olha o tamanho dela. Muito linda. Aí comprei várias mini samambaiasinhas. Algumas, gente, parece bem natural. Outras não, tá? É que, assim, essas flores, gente, essas folhas são muito, muito caras mesmo, sabe? Então, é a parte mais cara, assim, pra você montar. E aí, depois eu vou trocando, né? A gente vai comprando aos pouquinhos, e vai trocando, e vai mudando. Isso é uma coisa muito legal, ó. Porque dá pra usar tanto assim, ó. Só verdinho, quando eu quiser. Ou dá pra colocar as flores e as folhagens também. Então, tipo, não é uma coisa que tu vai enjoar fácil, porque tu pode estar sempre trocando. Aí aqui tem mais samambai, ó. Essa aqui é uma bem grandona. Tem assim, assim, ó. Bem de outono, ó. Orquídeas, que eu amo. Essas eu já mostrei, né? Tipo, lavanda. Pro outro lado. Tem essa orquídea aqui. Acho que até já mostrei pra vocês ontem, né? Essa daqui é muito linda. Ela é muito, muito realista, ó. E aí são as mais caras, né? Aí tem esses galhinhos assim, também, que é de pendurar. Esse aqui. Aí é isso aí. Agora eu vou começar a colocar ali, de forma aleatória. E aí vamos vendo como é que vai ficar. Eu vou colocando, aí eu venho mostrando aqui pra vocês. A ideia é não ficar uma cor só, entendeu? É isso que é a jogada, né? Tipo, não ficar o... Fazer coisa por coisa, né? Falou o meu design de interiores. Ó, gente. A primeira já tá lá, olha só. Já dá uma... Já dá um tchan, né? Agora tem que jogar as outras. Eu acho que vai faltar. Porque eu queria preencher, né? Todo. Ficar totalmente completinho, né? Não lá em um carro. Mas vamos lá. Vamos seguir. Agora tem que botar os pendentes também. Esses assim, ó. Porque aí vão ficar caidinhos. Eu vou botar... Se eu boto embaixo, eu boto aqui no canto. Tem mais esses verdinhos aqui que são pendentes também, ó. Não sei aí. Vou ver. Eu tenho umas folhas também. Ah, eu tenho minis. Assim, ó. Minis samambaias, ó. Acho que eu vou colocar meio que do lado lá. Fazer tipo um caminho, sabe? Vou abrir essas aqui, ó. Ó, gente. Como tá ficando. Coloquei essas samambaias. Aí fiz ali meio que um desenho com elas, né? Um caminhozinho. Agora que é o mais difícil. Porque agora você tem que pensar. É onde ir colocando os outros, né? Mas olha só. Como só assim já ficaria legal. Só assim já ficaria show de bola, ó. Vamos lá. Agora eu não sei. Eu vou dar um jeito de colocar esses que ficam penduradinhos agora. Talvez ali embaixo, lá do outro lado. Como eu falei. Vamos ver, vamos ver. E aí, gente. É só dobrar aqui, ó. E ir encaixando. Bem fácil. Progresso de como tá ficando. Coloquei a suculenta lá. Olha que coisa mais linda que fica. Bom, gente. Agora já é tarde. Minha mãe já foi embora. Então, as coisas estão mais devagar por aqui, né? Digamos que eu tô quase acabando. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Mas eu sou bem detalhista. Então, tipo, eu boto no lugar. Aí eu vou lá. Troco, mudo. Mas tá ficando muito lindo, gente. Sério, assim. Eu tô, tipo, apaixonada. Tô apaixonada mesmo. É incrível. Até o Roger tava falando. E eu concordo com ele. Hoje, quando a gente levantou, a impressão que eu tinha é que, tipo... Eu me mudei de casa, sabe? Porque tá bem diferente. Tá bem diferente. A gente saiu da nossa zona de conforto. De tudo marrom, tudo bege. Tudo marrom, tudo bege. Então, tá bem colorido. Já dá pra ver ali pelo sofá. Sabe que tá tudo bagunçado. Depois eu vou arrumar pra mostrar aqui pra vocês. Mas tá lindo. Tô, tipo... Sério, tô apaixonada. Apaixonada mesmo. Tem muita coisa ainda que a gente quer fazer. A gente, como eu falei, acho que já pra vocês no vlog. A gente quer trocar a mesa. A gente quer trocar o sofá. A gente quer comprar alguns objetos de decoração, sabe? É futuramente, quando a gente conseguir fazer... É o quarto das crianças. Quando a gente conseguir aumentar, vai sair esses... Uuuh, que me amou. Vai sair esses brinquedos daqui, ó. Então, não vai ter mais brinquedo aqui embaixo, né? Claro, sempre vai ter com criança, né? Mas, tipo, eles vão trazer e vão botar no lugar novamente. Né, filha? Eu vou comer um cereal. E o que você acha que tá a parede? Tá linda? Tá linda? Então, é isso, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu vou seguir porque o seu ia tá dormindo aqui. Então, agora eu tenho que aproveitar que não tem mais a vovó pra tá com ele no colo, né? Já tá escurecendo aqui. Então, tipo, não vai ficar mais tão bonito pra mostrar pra vocês. Mas dá pra ter uma noção. Olha como é que tá, gente. Sério, eu tô, tipo, apaixonada. Esse lado aqui é fixo. Isso aqui eu acredito que eu não mude mais do jeito que tá. Depois eu vou mostrar de pertinho, tá? Esse lado aqui eu ainda tô organizando. Só o que não vai sair é o chifre do viado lá, ó. Então, aqui ainda eu tô organizando. Eu vou seguir organizando aqui. E aí eu venho... Bom dia! Hoje já é segunda-feira. Ontem, domingo, eu não consegui finalizar. Então, ah, na verdade eu finalizei, né? A noite. Só que aí eu não filmei pra vocês porque de noite não fica muito boa a imagem, né? Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que ficou a nossa sala. Nossa sala barra cozinha. Na verdade, a gente mudou. Foi a sala de jantar e a sala de estar, né? Algumas coisas na decoração, como vocês viram aí que eu comprei. Gente, eu tô tão feliz. Eu tô tão animada porque ficou muito melhor do que eu pensava. É uma sensação, como eu já falei, tipo, que eu me mudei. Eu tô numa casa nova. E eu e o Roger, a gente também tá super animado pra mudar outras coisas. Tudo no seu tempo, como eu já falei. E eu tô muito, muito animada. Mas eu gosto também de ir trocando os pouquinhos. Pra sempre ter uma coisa nova, sempre tá renovando, sabe? Se tu trocar tudo de vez, parece que perde um pouquinho a graça. Mas então tá, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ai, tô muito animada, muito animada mesmo. Vou começar, então, mostrando pra vocês aqui o ambiente da sala. Fazer um suspensezinho, né? E olha só. Aqui, então, eu coloquei aquelas decoraçõezinhas que eu comprei aqui nesse móvel. Aqui era uma bagunça, gente. Tinha de tudo. Então, resolvi limpar, tirar o videogame que tinha aqui. Tinha umas outras baguncinhas aqui. Eu tirei tudo, ó. Pra deixar só a decoraçãozinha. Só o que talvez venha pra cá é o aparelho da televisão que tá lá no meu quarto. Mas a gente pouco usa aqui embaixo. Mas pode ser que de vez em quando ele venha pra cá. Eu vou ter que afastar um pouquinho pro lado dos porta-retrato. Aí ficou assim, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Quem é que vai dizer que eu paguei o valor que eu paguei por essas decorações? A suculenta, o abacaxezinho e a bandeja. Achei lindo. Tô até pensando em comprar outra. Porque eu amei de verdade. Aqui, então, os porta-retrato. Eu coloquei esses dois. Vai dar reflexo aí por causa da luz, né? A família e essa foto aqui. Lindo e eu, gente, que eu acho linda. Sério, é difícil eu gostar de uma foto que eu apareça. Mas essa daqui eu amei. Amei de verdade. Aí aqui tem o controle da TV. Tem uma velhinha ali que eu ganhei de aniversário. Já tem alguns anos. E um cheirinho também. Eu quero comprar um daqueles, é... Acho que é porta-difusor. Não sei se é assim que chama. Mas bonitinho, sabe? Pra mim colocar. Aí aqui tá o meu sofá. Esse sofá, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai trocar ele. É... Por um sofá que fica só lá no canto. Não vai ser mais em L. E aí a gente quer comprar também duas cadeiras, sabe? Tipo, poltrona. Pra colocar assim. Ou colocar as duas aqui. Não sei ainda bem como a gente vai fazer. Porque tirando essa parte dele aqui. A gente tira, né? Pra limpar. Fica muito bom o espaço aqui. Então, apesar de que eu gosto desse sofá. Tipo, do jeito dele. E aqui em casa, como é tudo muito pequeno. Vocês podem ver, ó. Que a TV não fica de frente pro sofá. Mas a gente consegue enxergar tranquilo. E eu já super me acostumei, sabe? A gente optou por colocar a televisão nessa parede aqui. Que vocês podem ver que ela é... Mas ela não é reta, ó. Ela é viradinha assim, ó. Então, eu já me acostumei super a ver televisão assim. E já não me atrapalha mais, tá? Porque no projeto tinha a opção de colocar a televisão lá naquela parede. Só que aí o sofá, gente, ficaria tipo virado aqui, ó. E aí a gente acaba perdendo esse espaço aqui. Que pra nós é muito importante. Então, ficou assim. O que eu mudei no sofá? Eu comprei uma capa nova. Comprei uma capa, um tom mais claro do que ele. Uns tons mais claros do que ele. E eu amei. Achei que ficou bem, bem legal. E aí a gente comprou as capas de almofada. Algumas eu já tinha mostrado já pra vocês, né? Que é essa daqui e essa daqui. Tem mais duas, né? Que eu não tô usando agora. Mas que eu vou trocando depois. E, gente, como é que foi? Eu não tinha pensado em começar a decorar a casa de azul. Azul marinho, né? Mas aí, gente, tudo começou por causa do quê? Tudo começou, gente, por causa desse tapete maravilhoso. Eu fui lá na loja da minha amiga, como vocês viram. E, tipo, eu me apaixonei por o tapete. E aí, claro que eu dei uma pesquisada antes. E eu vi que, tipo, azul e verde ficaria muito bonito. Realmente eu tô amando esse contraste entre azul e verde. Então aí o Roger se apaixonou por essas capas de almofada. Ele se apaixonou. Então a gente decidiu fazer, né? A casa em tom de azul, verde, com algumas flores. E eu tô amando, amando o resultado. Olha como ficou legal, gente. Ficou muito lindo. Aí eu decidi colocar só seis almofadas, né? Porque o sofá também não é tão grande. E ficou assim. Lá é minha almofada de amamentação, que tá sempre por perto, né? Aí uma das estampas, né? É essa daqui da capa. Aí tem esse outro aqui. E elas tão se conversando, sabe? Ficou muito lindo. Outra é esse azul. Que é da mesma... O mesmo desenho do tapete, né? E essa outra aqui, ó. Tá pegando sol aí. Não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver, né? E meu sofá ficou assim. Ah, e outra coisa que a gente colocou foi a cortina. Só que a luz vai estourar. Mas acho que dá pra ver, ó. Aquela cortina de voal, eu também amei, amei. Achei que ficou muito leve. E por incrível que pareça, a minha intenção nunca foi escurecer a casa. Porque aqui, pela manhã, bate sol. Mas a tarde fica bem escuro. E a cortina, quando o sol bate, gente, deixa a casa mais clara. Então, esse é o resultado da sala. Outra coisa que eu vou mudar, gente, é isso aqui, ó. Eu vou tirar aquele quadro de fotos dali. E aí a gente vai colocar um quadro, tipo, de arte, sabe? Ou eu vou colocar alguns quadrinhos ali também, porque eu sou a doida do quadrinho. Eu amo. Ainda não decidi, mas isso é coisa pra se pensar no futuro. Ah, a gente também quer pintar a casa, tá? Você pode ver que hoje a cor aqui é pudim de caramelo. O nome da cor que eu tenho aqui nas minhas paredes. Assim dá pra ver bem a cor, ó. Pegando o teto e a parede. Aqueles furos lá, gente, é a iluminação que a gente também tem que colocar, tá? Isso aqui, desde que a gente se mudou, a gente fez os furos. Tem os spots, tudo. Mas falta comprar as lâmpadas de LED e alguém pra vir instalar. Isso é outra coisa que a gente quer consertar. A gente quer pintar as paredes, então, de cinza, tá? E talvez aqui nessa parede a gente faça um trabalhado de cimento queimado. E as outras paredes num cinza bem clarinho, sabe? É coisa que a gente também quer fazer em breve. E outra coisa que eu vou mudar, gente, é aqui. Você pode ver que tem brinquedos da Vitória aqui nessas caixas. Isso aqui tá começando a me incomodar. Então, o que a gente vai comprar? A gente vai comprar puff, ou vai comprar um puff comprido, ou vai comprar dois puffs baú pra colocar os brinquedos. Porque eu não tenho como tirar 100% os brinquedos daqui, porque ela brinca muito aqui na sala. Então, é uma coisa que não tem como tirar. Mas aí a gente vai colocar os puffs e os brinquedos dentro. Aí, então, ó o Iggy. Iggy! Até o Iggy tá combinando com a casa, né, Iggy? Né, Iggy? Você tá combinando com a casa? O Iggy tá combinando com a casa. E aí, então, só mostrando mais uma vez o tapete pra vocês. Sério, gente, ficou perfeito. Tô muito apaixonada, muito apaixonada mesmo. A Lia tem a cadeirinha do Ia também, que vai ficar ali. Não tem como substituir. E os brinquedos ali da Vitória também. Sorte que a mesa, a borda é azul. Tá combinando. Mas isso aqui, quando a gente fizer o quartinho deles lá em cima, quando aumentar, não vai ter mais o brinquedo aqui. Vai ter só o que for ficar ali no baú mesmo. Isso aqui tudo sobe. E aqui tem a minha parede de quadrinhos também, que dá uma cor. E eu amo ela. Eu falei pra vocês que eu cogitei fazer o muro vertical, o jardim vertical aqui, né? Só que eu tava com muita dó de tirar esses quadrinhos, porque eu amo, amo de paixão. E aqui, talvez, a gente também faça cimento queimado quando pintar a casa. Antes de mostrar o jardim vertical, vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu cantinho do café, que também ainda não tá pronto, tá? Isso aqui eu ainda vou comprar alguma bandeja pra botar umas xícaras e tal. Mas ficou assim, ó. Aqui ficou essa fruteira, né? Que eu tinha uma fruteira verde aqui, acho que eu cheguei de mostrar no vídeo. Então, eu peguei em rose gold, que eu amo essa cor aí, a minha cafeteira. E aí, aqueles dois potinhos que eu comprei, gente, o que eu fiz? Ó, em um deles eu coloquei cápsulas, né? Pra gente pegar o café. E nesse daqui, gente, a gente coloca as cápsulas usadas. E quando enche, a gente limpa, né? E coloca aqui de novo. Aí, aqui tem esse quadrinho, né? Amo pessoas que me fazem rir, me fazem pensar, me fazem café. E tem esse quadrinho aqui, que eu não sei se eu tiro ele, ou se eu deixo. Ainda tô pensando, porque eu gosto bastante dele. Então, assim que esse cantinho também estiver 100% pronto, eu tiro foto e posto lá no Instagram pra vocês verem, tá? E mostro também no próximo tour. Aí, a parede. Deixa eu só mostrar aqui de ladinho pra vocês, gente. Olha esse papel de parede. Vê se não parece que é real. Deixa eu mostrar assim, ó. Já vou dar um spoilerzinho do jardim vertical. Eu já mostrei, né? Na verdade, gente, eu tô fazendo suspense, mas eu me esqueci que eu mostrei pra vocês enquanto eu tava montando, né? Como é que tava ficando. Mas agora eu vou mostrar o resultado final, né? Cabeça da pessoa. Isso que dá gravar por vários dias. Você esquece que você mostrou, que você não mostrou. É, só pra já mostrar, ó. Ele vai até o chão, ó. Ele vai até o chão. E aquela tomada... Aquele fio ali, ó. A gente abriu um buraquinho ali, porque tem uma tomada. E tomada aqui tem poucas, então não podia perder. É o computador do Roger que tá carregando. Vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o jardim. Ó, gente, quando a gente desce as escadas aqui de casa, eu vou mostrar assim, que eu acho que vai ficar até melhor. Aí é essa visão que você tem, ó. Ó, gente, quando a gente desce as escadas aqui de casa, eu vou mostrar assim, que eu acho que vai ficar até melhor. Então, vamos lá. Minas, então é isso. Esse foi o tour, né, pra minha sala barra sala de jantar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Eu não vou dizer pra vocês que é uma coisa barata pra se fazer, não. Não é barato pra fazer um jardim vertical desse. Como eu falei pra vocês, as plantas artificiais são muito caras. Mas, sei lá, gente, eu acho que vale totalmente a pena, porque dá um outro ar pra casa, fica uma outra casa. E eu já falei, né, gente? Mais de uma vez que eu estou completamente apaixonada. E é isso aí, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam mais bonito do que eu mudei aqui. Também podem deixar ideias. site que vendo objetos de decoração, essas coisas eu vou amar, tá? Eu não falei pra vocês sobre os fornecedores, tá? Mas se vocês tiverem interesse, me peçam aqui nos comentários que eu posso dizer pra vocês onde é que eu comprei essa parte aqui das plantas artificiais. Onde eu comprei as cortinas, tapete, as almofadas. Eu posso passar tudo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritas. De deixar o comentário aqui embaixo, dar aquele like, de compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam ver. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!